O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que é isso? Noite e amanhecer, tempos opostos. O choro dura um tempo, um tempo de escuridão, um tempo tenebroso, um tempo de dificuldade, um tempo de escassez, um tempo de perda. Mas a alegria vem ao amanhecer, um tempo onde as coisas serão elucidadas, onde a luz vai brilhar, onde o milagre vai acontecer, onde a porta vai abrir, onde a situação vai mudar. Eu não sei o que você está vivendo hoje, só vou te dar uma notícia, vai passar. Se é ruim, vai passar.